o 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que você é meio inna? Olha aí com a minha resposta, olha aqui, vamos lá... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 3! Vem. 2, 3, 4. 2-in-2, 1, 2, 3, 4. O que é isso? Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL